A Márcia Imperato, a rainha dos filmes da do... Muito bom, Márcia. Márcia, me diz uma coisa. O que que o homem... Dá uma dica pra essa garotada. O que que o cara não pode falar na cama? E o que que ele deve falar na cama quando ele tá fazendo sexo com uma mulher? Na sua opinião, de uma mulher experiente, de uma mulher... Falar? É, o que que ele não pode falar? Se ele estiver pagando, ele não pode falar. Eu tô te pagando, você tem que fazer isso. Caso contrário, ele pode falar a besteira que ele quiser. Vai sua puta! Só que não pode... Tipo assim, se a mulher gosta de tapa na bunda, ok. Se a mulher gosta de tapa na cara, ok. Caso contrário, não dá tapa em lugar nenhum. Simplesmente faz... Você gosta de quê? Eu prefiro que você me avise, me dê um tapa na cara, do que na bunda. Na bunda eu acho broxante. É mesmo? Broxante. Caraca, tem muita mulher que gosta. Broxante. Você não gosta? É como eu falei. É que a mulher que é cada uma... Tem mulher que gosta na penetração. É. Eu já prefiro um oral ou me tocar. Então, mas por isso que é importante falar isso. Por que é importante? Porque não é uma coisa, tipo, generalizada. Não é. Cada mulher tem um tipo, né? Um exemplo. Um exemplo. Homem também. Não é só mulher. O homem também. Homem também. Homem também. O homem também. Um exemplo. O Serginho é um cara que ele demora pra caralho. Tem cara, tem cara que enfiou e ele fala, para senão eu vou gozar. É. Verdade. Verdade. Você tá entendendo? Tem cara que se a mulher der uma sentadinha com força, ele pum, estourou o champanhe. Aí você tem que esperar, se você quiser novamente, pra, né? Pra reiniciar o... Pra reiniciar o ritual. A máquina. Reiniciar a máquina. Agora, uma coisa que o homem não deve fazer, de maneira alguma, porque eu acho que 99,9% das mulheres odeiam. Ixi, o que que é, meu Deus? O cara tá lá, tá o rola e rola maravilhoso. Aí o cara tá lá, né? Pau, pau. Quando ele vê que ele vai gozar, ele segura. Aí ele conta até três, aí ele vai de novo. Pau! Aí ele segura, aí ele conta até três. Filho, isso vai irritando de um jeito. Mas vem cá, mas você... Isso vai ressecando a mulher. A mulher vai ficando cansada, a perna dela já não aguenta mais, ela já gozou e o cara tá ali segurando. Ah, até que ela já gozou. Eu sou sincera, eu falo, meu, ou você goza ou você vai morrer na punheta. Porque é o seguinte, a lei do sexo que eu aprendi desde moleque, que é o seguinte, a primeira sempre é da mulher. É, primeiras danas. O homem tem que aprender, se preocupe com a mulher primeiro, porque o homem é mais fácil. É isso. Então, eu falo pro meu filho... Eu vou nessa matemática, hein? Eu falei, meu irmão, olha, se você tá com a mulher, é a primeira da mulher. É isso. Você tem que fazer de tudo pra ela ter o orgasmo. E se o homem... Depois que ela tiver o orgasmo, aí você vai... E se o homem gozou e a mulher quer ainda, o homem pergunta o que ela gosta, se ela gosta de ser chupada, se ela gosta... Eu, por exemplo, se o cara já gozou e ele não quer mais, eu quero ainda, chupa meu peitinho bem com força, que o meu masúbio tá tudo bem. Mesmo que ele esteja mole. Eu vou gozar de novo e vou me satisfazer. Agora tem cara que ele goza, ele vira pro lado... E dorme, pai, que deu um louco. Os franceses, você se identificou com esse cara? Ah, pelo amor de Deus. Não, mano. Eu, eu... Você tem o costume de... Pá, e você vai dentro e dorme. Não, primeiro... Eu primeiro... Fala a verdade. A verdade. Porque eu sei... Isso aqui é o programa da verdade. O que você faz depois que transa. Eu vou perguntar pra Lúbia. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso aqui é um programa... Um podcast da verdade, mano. Quando você transa, logo que acaba a transa, o que você faz? Eu bebo uma cerveja. Bebo uma cerveja. Mentira. Fumo cigarro? Não. Cigarro não, eu não fumo. Mas uma cervejinha, eu vou ali, bebo uma cerveja... E se ela fala, eu quero mais? Daqui a cinco minutos, depois os comerciais. Agora, eu... Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Esse tempinho... Ah, tanto pra mulher quanto pro outro. É bom, né? Às vezes você espera esse tempinho e os dois chegam a decisão de que já tá bom. Vamos virar de conchinha e vamos dormir. Agora, uma coisa que eu não gosto. Digamos que a gente tenha um tete a tete, a gente já não precisa de preservativo, já tá cheio de... Pô, já tá suado, já tá não sei o que. Já que vai. Pô, acabou, levanta e correndo vai tomar banho. Parece que tá com longe da pessoa. É ruim, isso é ruim, isso é ruim. Vira de conchinha. É, dá um abracinho. A porra você tira amanhã. É, é. Deita e dorme. Tu gosta de romantismo depois ali, aquele negócio e tal? Antes, durante e depois. É porque existe uma...